Fala minha rapaziada, aquele moziquinera tá começando um vídeo novo no canal pelo amor de Deus, é o seguinte, hoje nós vamos trollar toguro Vamos inventar que o Gesso vai me levar pra nós grandes, olha, minha irmã dele é olho Não daria grande, olha, Gesso vai levar, na trollagem, vai levar eu, a Paraguai, a Paraguai e o Crazy, junto com ele, né não papai? A Paraguai é Crazy, turma? É, nós três Aí vai fazer coisas Vamos desenhar lá, boy, do seu jeito, boy Não, sabe o que a gente faz? Inventei, tipo, pegar tua, tacou a mala aí Pegar minha mala, né? Manda o Crazy pegar a mala dele e manda a Paraguai pegar a mala dele E a gente já aparece perto do Itoguro já com a mala Já com a mala Não, sem falar nada É, passa do lado dele assim, olha Ali, vai pra lá, vai pra lá, não sei Claro, acho que a gente tem A gente vai aumentar a bronca na ideia dele, do nada Partiu, bora? Partiu, bora Não vem agora a reação dele, né? Aí O Crazy tá indo pra nós grandes, a Paraguaia Eu tô, eu tô lista, tô pronta Tchau Bora, tem Brasil Pera, fala pra gente Tchau Fala Tchau tô jogando com o Itogos Fala logo com o Itogos Fala quanto eu tô agora Ele tá atrás de você, ele tá atrás de você, mamão Fala logo Eu vou pegar minhas coisas então. Qual foi, meu irmão? Você acha que tá certo? Você vai lá onde? Eles me convidaram pra ir pra... Espera aqui! Vai fazer o que lá? Vai fazer o que lá? Tá louco! E o Chris, você vai lá onde, pai? Fazer um conteúdo lá, mano. É, pai, perdeu. Os moleque aí tá treinado já. Vamos lá passar um dia lá? Ah, como assim passar uns dias lá? Como assim? Cremozinho? Não, deram a ideia aí, pô. Tô só... Eu sou de lá já, né? Tô só indo só, acompanhando. Não sei de nada não. Acho que foi o cremozinho. Não falou nada? Acho que foi o cremozinho. Ei, meu irmão, que história é essa? O quê? Aí. É? Eu não tô sabendo de nada. Olha, foi você que chamou. É, mas a gente... Onde que eles vão dormir? Tem que comprar colchão, pá... Mas dá pra ir. Eu topo. Eu toparia super. Quem vem com essa ideia lá? Quem vem com essa ideia? Quem vem com essa ideia? O Price. O Price, então a gente vem com essa ideia. Então, o Elgarve mandou um zap aí. Eu acho foda, eu acho foda. Papo reto. Só que a gente tem que se organizar, pai. Tem que ter, tipo assim, papo reto mesmo. Lá em casa, é padrão da Los Grandes, tá ligado? Todo mundo tem seu quarto, quartinho com banheiro... É isso que eu tô tentando entender. Aqui é sete pessoas num quarto. Então, tá ligado? É padrão da empresa. Por mim, mano... Esses dias eu vou dormir com o negão aí, ó. E aí? E aí? Sem brotheragem. Sem brotheragem. Foi sem brotheragem. Do que que elas vão pra lá? Que eles vão? Fiquei aí, pô. E aí? Por mim de porra, mano. Quem quiser ficar no meu quarto lá, eu dou um safado também. O patrão deles pediu, né? O patrão deles pediu. E aí, Nara? Como assim? Você não falou nada? Tá sabendo disso aí, pai? Não vou te falar. Vou te falar, Nara, cara. E aí, Matril? Vamos conversar. Eu agora tinha falado pra você, pô. Não. Cadê o Gerson? Cadê o Gerson? Cadê o Gerson? O Gerson tá aqui, ó. Ô, Gerson. Que onda, né, pai? Tá sabendo disso aí, mano? Não, eu sei que ela é uma falsa. Eu tava ali, eu tava ali na sala sentada. Ela só chegou com as malas nesse boli. Não avisou ninguém. E aí, pai. E aí, você também vai aqui na rocha. Cadê a mala? Tá na outra casa. Você vai pra onde, pai? Tá louco? Como assim vai pra onde? Isso aí vai ter mais oportunidade pra mim, tá? E aí, Toguro. Você é louco, mano. Você é louco em gratidão. Os caras fizeram uma proposta milionária, pô. Ô, gratidão. Ô, paz. Toguro, obrigado pelos seus conselhos. Mas eu vou pra Los Grandes. Los Grandes já tirou um Gerson de nós. E eu vou falar pra você, que contratação, né? De peso, fio. Cê é louco. O homem é onde bota a mão. É que nem Neymar, fio. É milhões nos vídeos. Cê perdeu. Eu perdi, pai. Se eu fosse você... Agora é o cremoso ou o cremoso? É, pai. Infelizmente, é nosso... É... É... Vamos ligar pro gato ali, pô. Nosso ligado chegou ao fim, mano. Tô duro. Toges. Dá tiro. Calma. Vem cá. Vem cá. Deixa eu falar pra você. Pureza. Você vai ligar pro patrão mesmo? Vou ligar pro gato. Então liga primeiro. Depois eu falo o que eu tô falando. Já sei o que que cê ia falar. Toges, cê é meu aliado. Olha aqui pra mim. Você é meu amigo. Sei. Que história levar teu... Você é meu amigo. Ele falou que ia até investir na música pra mim e tal. Investir na minha carreira de música e do resto. Falando que agora a Rita é um produtório de música também. Cê ficou sabendo. A High Play, né? A Aline fica boiando. Ele falou que ia fazer uns feats lá e tal. Colocou lá pra nós fazer uns feats, fazer uma parceira da música. Os caras vão... Os caras vão... Já avisei o Togura? Falei, vamos então, bora. Os caras vão investir no meu stand-up lá e tal. Desparado. E você, Nara? Ela tava falando pra mim aqui que ele... Falou pra ela que ia ensinar a jogar na Free Fire também. Caralho de Free Fire. Olá, Deus. Não sabia pra mim, tava sabendo, velho. Sabendo. O celular dele até me bloqueou. Liga duas vezes. Liga duas vezes que vai. Ah, tem isso? É, quando dá disponível, você tem que ligar duas vezes. Por quê? Por quê? É... Confia na calva. Fala, pai. O que é, meu bicho? É o seguinte, pai. O... Os caras da Los Grandes falou que você quer levar meu pessoal embora. Que história é essa? Como assim? Que sentismo. É trollagem, né? Não é não, sério. Ele não tá sabendo, pai. Que aí, Cruz? Que história é essa? O gato ligou pra ninguém, não, pai. Deixa eu falar com ele aí. Estou trolando aqui, gato. Eu vou meter bala em todo mundo aqui, peraí. E aí, ó. Vê, tchau pra vocês, viu? Valeu. Vai bater logo no carro, hein? Vai bater logo no carro antes que ele ia. Vai bater logo no carro, hein? Vai bater logo no carro antes que ele ia. Vai bater logo no carro antes que ele ia. Esse é mole demais, né? Esse é mole demais, né? Bora, bora entrar no carro. Ai, ai, ó. Pera, tá aqui. Eu vou correr aqui pra você. Eu tô aqui, ó. Já levei tiro já nas costas, já. Não, vamos cada vez já. E aí, deu certo? Eu acho que deu não. Vai dar tiro não, vai dar tiro não. Será? Rapaz, sério, pai. Vai dar tiro. Olha, ele se despedindo ali, ó. Se despedindo ali, ó. Eu vou voltar, peraí. Vou voltar. Vai. É um maluco. Vai ser uma oportunidade. É uma oportunidade pra mim. Se não, Nara, lá você... Meu Deus do céu, vai ganhar dinheiro. Meu Deus do céu. Você vai me ensinar a jogar Free Fire. 30 mil dólares. O que tá acontecendo? Não tô entendendo ainda. Não, já vai falar, já. Falou e grande. Já errava, né? Até é crazy e vai, mano. É crazy? É crazy? Como assim, Crazy? Meu Deus do céu, mano. Tá vendo? O que tá acontecendo? Vou reforçar lá o time lá. Preciso de reforço lá e vou reforçar lá o time. Gerson, Crazy, linha de tiro. Você já levou 15 tiros, né? Não, eu já era. Eu tô nessa ainda, mas não. Gerson, Crazy, Paraguaia. Mari, tava sabendo? Não tava sabendo de nada. Eu não tava sabendo, não. Que beleza? Linha de tiro. Você tá sabendo? Tô. Tem essa trollagem aí? Não. Coala tá sabendo também? Eu não sabia, irmão. Eles me falaram que o gato chamou eles. Só que eu confirmei. Você viu que eu entrei na hora, meu primo? Você viu que eu entrei na hora? Mas se quiser dar um tiro na minha mão, só se for de mentira. De verdade não. Porque esse é o uso que eu tô trabalhando, né? Vou meter bala em todo mundo. Vai ficar um... É que eu acho que é uma oportunidade pra mim aprender a jogar Fifty Fire. Já foi pro anjo! Fala pro ela. Vou meter bala em todo mundo agora. Ixi, eu vou correr. 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 Tchau.